Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. A agressão é o que a gente vai ver aqui agora nessa bagaça. Tá de sacanagem, né? Então roda a vinheta aí. Segundo ao site Uai, grávida poliana de 29 anos, mulher do sertanejo. Do Victor Chaves, de 41, da dupla Léo, registrou no início da tarde desta sexta-feira um boletim de ocorrência contra um marido em Belo Horizonte. A jovem afirmou na delegacia de mulheres que foi jogada no chão e chutada pelo marido. A violência teria ocorrido na residência do casal no bairro Luxemburgo, na região centro-sul da capital mineira. O link desta notícia completa vai ficar na descrição. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.